O carro do advogado foi abordado em uma blitz da balada responsável na Avenida Nápoles, na Vila Pedroso, em Goiânia. Nele, estavam três menores, dois homens e uma mulher. O nosso policial suspeitou do veículo e, ao fazer as averiguações, constatou tratar-se de três menores, inclusive o condutor. Em fazer as averiguações, esse condutor afirmou ter recebido esse veículo de uma pessoa na cidade de Turvânia. Na delegacia, os menores confessaram que sabiam que o carro era roubado. O carro foi dado para a gente, para a gente atravessar esse carro e não correr, trocar em outro, só isso que eu sei. Como assim? Quem que deu o carro para vocês? O molequinho ali roubou e vem na mão, deixou lá na porta desse rapaz aí, ele passou lá em casa e me buscou, só sei disso. E a função de vocês era atravessar esse carro? Era, nós ia deixar ele num setor aí, que eu não conheço Goiânia direito, ia pegar outro carro e ir embora. Você também estava no carro, né, irmão? Estava, eu era motorista. Você que estava dirigindo o veículo. Você sabia que esse carro era de um homem que foi morto? Não. Sabia que ele era roubado. Você sabia que era roubado? Aham. Você ia levar ele para onde? Estava levando ele para o Novo Mundo para pagar uma dívida aí que eu estou devendo. Quanto? O principal suspeito de ter matado o advogado, Robinson Pereira Guedes, de 56 anos, é Maicon Brunner Oliveira de Souza, de 22 anos. Já expliquei para a polícia e já está explicado. Não foi você, não tem nada a ver? Não, tem a ver, só porque eu não vou falar nada. Depois de ter matado o advogado, Maicon teria deixado o veículo em Turvânia, na casa de Lucas Michael Ribeiro, de 28 anos, que também nega ter participado do assassinato. Não tem nada a ver com isso, não, senhor. Por que eles te prenderam? Porque o cara deixou o carro lá na porta de casa, lá e pronto. Então estava parado na porta de sua casa? Estou chegando. Você conheceu o advogado? Não, senhor. Segundo a polícia, a vítima conhecia o suspeito. Ele já havia vendido o carro que ele roubou da vítima e através dessa venda, o pessoal que receptou o carro foi preso e foi puxado toda uma linha de investigação e encontrou o autor do crime que matou a vítima para roubar esse carro. O corpo do advogado foi encontrado no setor sítio Recreio Mansões, aqui na capital. Ele teria sido enforcado. A família do advogado passou a tarde inteira aqui no Instituto Médico Legal, trazendo documentos para agilizar a liberação do corpo. Eles contaram que não tinham conhecimento de que o advogado conhecia o principal suspeito. A nossa equipe até tentou, mas eles preferiram não gravar a entrevista.